Salve, salve galera do canal TudoDePes, beleza? Galera, no vídeo de hoje, um vídeo muito especial pra vocês Eu vou estar trazendo aí um super face pack do Neymar Basicamente aí todas as faces que o Neymar já teve no PES desde o PES 2015 Mais algumas faces aí que sabem dele de Icon, como essa daqui do Santos de 2012 Então aproveitem aí o vídeo Eu vou estar ensinando no vídeo como que instala as faces Então é basicamente só você olhar o que eu faço E que vocês vão conseguir colocar a face que vocês quiserem aí no Neymar, beleza? Lembrando, eu tô utilizando o patch da GoGoz Link aí na descrição pra vocês estarem adquirindo o patch E é isso aí galera Eu vou mostrar todas as faces aí do PES 2015 até o PES 2021 Mais algumas deles de Icon, como essa aqui da versão de 2012 E também da Olimpíadas de 2016, né? Que saiu recentemente aí no EFultimo, beleza? Eu vou deixar também na descrição o criador, né? Que fez essa conversão de faces aí também Aí vocês passam lá e agradeçam bastante ele, tá? Lembrando que é download free Então vocês podem baixar o pack completo aí E instalar a face que você quer no seu patch Beleza galera? Acompanha o vídeo aí Tamo junto Tchau 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 Que foi aquela escaneada 100% lá Muito realista Tem aquela do cabelo rosa também, né Que acho que é do PS 2019 ou 20 Que é muito nostálgico Bastante faces aí pra vocês Então deixa o comentário, deixa o like aí Compartilha esse vídeo aí Se você assistiu até agora, comenta aí Neymar Prime pra eu saber que você assistiu até agora Tamo junto e até o próximo vídeo